Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, este aqui é o Som de Peso e Abra as Portas da Sua Percepção. Hoje teremos outro vídeo especial sobre um disco que comemorou 50 anos de lançamento em 2017. Eu tô falando do primeiro disco do The Doors, também chamado de The Doors. E por coincidência, no dia que esse vídeo tá indo pro ar, também seria aniversário do Jim Morrison. E como de costume, eu vou contar um pouquinho de como a banda foi formada e também depois fazer uma análise de cada faixa do disco. Então sem mais delongas, vamos lá. A banda começou a se formar em 1965, na UCLA, que é uma universidade que existe na Califórnia. Lá, o Jim Morrison conheceu o tecladista Ray Manzarek e contou pra ele que tinha algumas letras já escritas e resolveu mostrar esse material que ele tinha. E foi dessa forma que ele cantou a primeira música composta do The Doors, chamada Moonlight Drive, que tá presente no segundo disco do grupo, chamado Strange Days. Na época, o Manzarek tocava em outro grupo, chamado Rick and the Ravens, e ele acabou convidando Jim Morrison pra ser o cantor principal, mas principalmente por causa da poesia que ele carregava nele. No grupo, também tínhamos o irmão de Manzarek, o Rick Manzarek, e a baixista Patty Sullivan. Um tempo depois, o baterista John Dancemore acabou entrando pro grupo, que agora se chamava The Doors. O nome do grupo veio de um livro do Aldous Huxley, chamado As Portas da Percepção. E esse livro do Aldous Huxley foi inspirado numa outra obra de um pintor e poeta inglês, chamado William Blake, nesse livro aqui, O Casamento do Céu e do Inferno. E o verso que inspirou tudo isso é Se as portas da percepção fossem purificadas, tudo pareceria ao homem como é, infinito. Aí, na segunda metade de 1965, o irmão Rick deixa a banda, assim como a baixista Patty. Dessa forma, o Dancemore convida um cara chamado Robbie Krieg, que era um guitarrista que havia tocado com ele numa outra banda, chamada The Psychedelic Rangers. Assim, a formação clássica do The Doors estava finalmente pronta, com o Jim Morrison nos vocais, o Ray Manzarek nos teclados e órgãos, o John Dancemore tocando bateria e o Robbie Krieg na guitarra. E só fazendo um adendo, o que eu acho bem legal do The Doors é que cada músico tinha um passado musical diferente. Por exemplo, o Robbie Krieger vinha de uma escola mais voltada pro blues e do rock and roll, enquanto o John Dancemore e também o Ray Manzarek, eles vinham de uma escola um pouco mais ligada ao jazz. Tanto que o próprio baterista conta, numa entrevista que ele deu pro documentário que conta a vida do Joe Coltrane, que eu já fiz vídeo e vai estar aqui em cima pra vocês verem, que uma das maiores influências que ele tem era o Elvin Jones, que era o baterista do quarteto clássico do Joe Coltrane. E com essa formação clássica, eles começam a tocar em alguns bares e casas noturnas da região, sendo a mais conhecida delas o clube Whisky a Gogô. E foi nesse bar que o Jack Holzman, que era o presidente da Electra Records, foi assistir um show do The Doors, a convite do Arthur Lee, que fazia parte de uma banda chamada Love, e ele amou o show dos caras. Assim, em 18 de agosto de 1966, o The Doors assina seu primeiro contrato com a Electra Records. E logo em seguida, entre os dias 23 e 31 de agosto, a banda já grava todas as músicas do seu primeiro disco, também chamado The Doors. Nessa época, inclusive, eles já tinham composto material pra dois discos, tanto que grande parte das músicas do próximo disco deles, o Strange Days, que também foi lançado em 1967, já estava composta no papel. E só de curiosidade, antes de irmos pras faixas do disco, esse icônico logo do The Doors foi feito por um estagiário da Electra Records às pressas pra poder colocar na capa do disco. Desse jeito, vamos pra primeira música do disco, Break On Through To The Other Side. E logo de cara, um dos discos de rock mais importantes dos anos 60 começa da maneira mais brasileira possível, com uma batida de Bossa Nova. E vale lembrar que nos anos 60, a Bossa Nova era bem famosa nos Estados Unidos, principalmente após o concerto no Carnegie Hall, em 1962. Como o Dancehall adorava esse tipo de sonoridade, ele resolveu levar essa batida típica de Bossa Nova pra canção. Logo em seguida, temos Ray Manzarek, que começa a tocar com dois órgãos. O primeiro é um órgão Vox, em que ele faz as principais melodias, e o outro é um Fender Rhodes, onde ele faz todas as linhas de baixo. E inclusive, algumas passagens nessa música lembram bastante o jeito que o Ray Childs toca. Junto do órgão, temos um riff de guitarra, criado pelo Rob Krieg, em que ele conta, numa entrevista pra um documentário, que foi inspirado na música Shake Your Money Maker, do Elmore James. E outro ponto alto aqui, além da interação dos músicos, é o jeito que o Jim Morrison canta. Como ele começa de um jeito mais suave, e logo parte pra um grito bem visceral, bem animalesco. A música, pra mim, fala de uma revolução pessoal, interna. É sobre sair da realidade da nossa sociedade, e enxergar o mundo com outros olhos, procurando novas conexões. Partir para o outro lado, é como diz William Blake, ver tudo de uma maneira purificada. E de curiosidade, na ponte da música, quando o Jim Morrison canta She Gets High, a última palavra foi censurada, porque eles acreditavam que aquilo estava fazendo uma alusão às drogas. Mas, em algumas reedições do disco, temos a frase sem censura. E a segunda música do álbum é Soul Kitchen, que pra mim, tem uma levada mais pro funk e pro soul. Se ouvirmos a guitarra com bastante atenção, me lembra bastante os arranjos de metais que tem na música Papas Got a Brand New Bag, do James Brown. E essa sensação de funk e soul fica mais evidente com a bateria e com o órgão. E é curioso que nessa, em algumas outras canções do disco, temos dois contrabaixos tocando. O primeiro é feito no órgão Fender Rhodes, tocado pelo Ray Manzarek, que eu já falei na música anterior. O outro é um contrabaixo elétrico, de quatro cordas, tocado por um músico de estúdio, chamado Larry Natchel, que infelizmente não foi creditado nesse disco. E algum tempo depois, mais ou menos em 1970, se não me engano, ele entrou pra um outro grupo chamado Bread. A letra de Soul Kitchen tem várias impossíveis interpretações. Alguns dizem que é sobre um restaurante chamado Olivias, que ficava na Venice Beach e que o Jim Morrison adorava ir comer lá. Outros dizem que a música é uma ode, as intermináveis noites de Jim Morrison regadas a álcool e outras drogas. E alguns ainda afirmam que a música é inspirada na veia xamânica que o Jim Morrison possuía. É como se ele tivesse sido expulso do céu, caído na terra e começasse a viver situações cotidianas. De curiosidade, essa música encerrou muitos shows do The Doors, porque justamente na parte final da música, eles cantam que a hora deles acabou, que eles têm que ir embora, mas que eles adorariam passar a noite inteira tocando pra eles. E a terceira faixa é The Crystal Ship. A música começa com a voz grave do Jim Morrison, digna de um crooner como Frank Sinatra, Bing Crosby, entre outros. Ela foi composta pra primeira namorada do Jim Morrison, logo depois que eles terminaram o relacionamento, como afirma o Dancemore numa entrevista. Essa é outra faixa cuja letra tem diversas interpretações. Alguns dizem que é sobre uma grande viagem de drogas, enquanto outros afirmam que é sobre um estaleiro que ficava ali na Venice Beach. Mas eu fico com a versão do Dancemore, que pra mim é uma música sobre separação. E a quarta música é 20th Century Fox, que pra mim tem uma atmosfera bem sensual. O título da música vem do estúdio de cinema do mesmo nome. E na letra temos a figura de uma linda atriz, que é muito glamurosa, muito rica, mas que vive num mundo completamente artificial. A canção tem uma base bem blues, onde se destaca principalmente o órgão e depois um solo de guitarra bem legal que tem na metade da faixa. E depois, vamos pra quinta canção do disco, Alabama Song. Lembram que eu disse que um dos grandes trunfos do Doors pra mim é o diferente passado musical de cada integrante? Então, Alabama Song é a prova disso. Ray Mazzarek possuía na sua coleção de discos uma ópera chamada A Ascensão e Queda da Cidade de Mahogany, que foi escrita pelo Brecht e também pelo Kurt Weill. A ópera foi inspirada num poema alemão, que musicalmente segue as tradições germânicas. Mas aí, o Doors pega essa ópera e acaba construindo um rock psicodélico maravilhoso. A faixa também possui partes que lembram bastante as músicas de cabaré, principalmente no fim da canção, quando todos os integrantes começam a cantar juntos. E encerrando o lado A, temos uma das músicas mais conhecidas do grupo, Light My Fire. A ideia inicial dessa música veio do Rob Krieg, que no começo tinha criado um folk com algumas inspirações na música tradicional flamenca. E vale também dizer que essa daqui foi a primeira composição da sua vida. E aos poucos, ela foi ganhando a forma com a qual estamos acostumados, com o Dancemore adicionando uma bateria que lembra mais um ritmo latino, e depois o Ray Mazzarek fazendo aquela icônica introdução no teclado. E vale dizer que a música possui duas versões. A primeira, com mais de 7 minutos de duração, tem bastante improvisação de guitarra e de órgão. A outra é uma versão mais curta, com quase 3 minutos de duração, que não tem nada dessas improvisações de teclado e de guitarra, porque eles justamente queriam criar um single que pudesse tocar nas rádios. A letra, na minha opinião, fala sobre o ciclo da vida. No começo, fala sobre amor, sobre o início de uma relação, que depois termina na morte e numa pira funerária. E só de curiosidade, essa música teve um grave problema de velocidade na hora de prensar o disco. Na versão do LP, ela era um pouco mais lenta do que o normal, e isso só foi corrigido numa reedição especial de 40 anos do disco. A versão, com a velocidade certa, só estava disponível no compacto de 45 rotações, lançado originalmente lá em 67 também. E só pra vocês terem noção como isso muda bastante a música, a versão do LP tinha 7 minutos e 8 de duração, e a versão do compacto, e que depois foi lançada na velocidade correta, ficou com 6 minutos e 58. E a próxima faixa se chama Back Door Man. Essa música é um cover do Willie Dixon, e que possui um instrumental de primeira linha, principalmente a parte da guitarra. No começo, temos Morrison fazendo alguns sons estranhos e uivando, que me lembra, literalmente, o Howling Wolf. A letra fala sobre um homem que se envolve com uma mulher casada. No sul dos Estados Unidos, Back Door Man é uma expressão pra casos extraconjugais, onde o homem sempre fugia pela porta dos fundos quando o marido chegava. E a próxima faixa é I Looked At You. O que mais me chama atenção aqui é o ótimo ritmo que a música possui, além das várias nuances na bateria do John Dancemore. E outro grande destaque aqui é um ótimo solo de órgão que a faixa possui. A letra fala do começo de uma relação, como uma simples troca de olhares leva a tudo. O eu lírico também diz que agora não tem mais volta, pois eles estão, finalmente, apaixonados. E a música seguinte é End of the Night, que pra mim é a faixa mais psicodélica do disco. Seja pela sonoridade do órgão, bem, entre aspas, espaçada, e também pelos efeitos de trêmulo da guitarra, temos praticamente uma grande viagem em que somos embalados pela voz do Jim Morrison. Depois de um solo de guitarra muito bem executado, a música explode, com um jeito bem gritado mesmo do Jim Morrison cantar, e também com o restante da banda tocando de uma maneira bem mais pesada, pra depois todo mundo se acalmar e a faixa poder chegar ao seu fim. A letra me parece um pedido bem mórbido do Jim Morrison. Pra mim, parece que ele pede pra que tudo passe rapidamente, para que ele, enfim, possa chegar aonde ele quer, no fim da noite, ou seja, na morte. E a penúltima música do disco se chama Take As It Comes. A faixa possui um refrão poderosíssimo, e também excelentes trabalhos de órgão, que parecem caminhar pela música com uma facilidade impressionante. Eu gosto bastante de uma quebra que tem nessa música, mas pro fim, que só vai ficar a voz, bateria e baixo, pra depois o órgão e a guitarra entrarem de um jeito bem mais pesado e terminar a música de um jeito acelerado. E na minha interpretação, a letra fala em como devemos aproveitar a vida ao máximo, como muitas vezes aquele dia pode ser o nosso último. E pra fechar o disco, temos The End, uma das músicas mais conhecidas do grupo e que tem mais de 11 minutos de duração. A canção é um épico sobre luxúria e morte, com pequenos toques de complexo de édipo. O próprio organista da banda disse em algumas entrevistas que, na verdade, a música é uma reencenação do teatro grego. Pra mim, essa música é uma das melhores letras que o Jim Morrison já escreveu. A canção possui um clima meio obscuro e um solo de guitarra estupendo, o que torna The End um dos maiores clássicos do The Doors. Bom, e de considerações finais, The Doors, pra mim, é um dos melhores discos de estreia de uma banda de todos os tempos. Desde o início, o grupo mostra a sua capacidade de juntar vários estilos com inteligência pra criar algo único. Pra mim, The Doors é a mistura perfeita entre rock e poesia, criando um clássico absoluto. Bom, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo de hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado da minha análise sobre o primeiro disco do The Doors. E só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu comentário, o seu joinha, porque isso ajuda muito, muito mesmo, na hora do YouTube, recomendar o meu canal pras outras pessoas. E também, só lembrando, não se esqueça de curtir a página do canal Som de Peso lá do Facebook e também compartilhe esse vídeo com seus amigos pra que eles possam conhecer mais sobre o primeiro disco da história do The Doors. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho